Música Sejam bem-vindos a nossa segunda unidade. Hoje estaremos falando um pouco sobre a evolução do planejamento governamental no Brasil e os planos de desenvolvimento do Brasil. Para que nós possamos entender isso, essa questão do planejamento, nós temos que entender que o Brasil está um pouco atrasado com relação ao nível mundial. Nós somos um país de apenas 500 anos, enquanto que nós temos países com muito mais tempo que isso e que já passaram por diversas formas de administração. O planejamento entrou no cenário governamental brasileiro a partir da década de 80, colocando com relação a justamente pensar naquilo que realmente precisava ser colocado em função daquilo que está sendo trabalhado. Com base nessa legislação de 1980, que começava a falar sobre a questão do planejamento, nós temos algumas coisas que foram caminhando para isso, chegando lá na Constituição Federal de 1988, na institucionalização deste planejamento como forma de atuação. Até os anos 1980, nós vivíamos a chamada ditadura militar, nós tínhamos, entre aspas, governos ditatoriais, não eram eleitos diretamente pelo povo, mas sim por um congresso, eram todos militares que eram aprovados, e dessa forma a vontade de cada um deles era levada à tona, esquecendo um pouco, de repente, a vontade da população, a vontade dos grupos econômicos para que dessem subsídio com relação a isso. Então, depois que ocorreu a reforma do Estado, a administração pública começou a trabalhar de uma forma bastante diferenciada, colocando normas e colocando a institucionalização dessas normas para que pudesse ser trabalhada, aconteceu que começaram a melhorar os planejamentos dentro do nosso país. Então, nós podemos dizer hoje a respeito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, hoje ele atende a todas as regiões do nosso país, mesmo vendo e verificando as diferenças. Quem está na região das capitais tem uma realidade, quem está na região do interior tem outra realidade com relação ao SUS. Mas o que acontece? O cidadão tem que ser atendido e vai buscar esse atendimento único de saúde. É muito importante a gente entender isso. Faz parte dos planos de desenvolvimento. E isso só foi possível graças ao planejamento governamental, que começou a ser instituído e foi se desenvolvendo com relação a melhorar o dia a dia das organizações para que elas pudessem realmente fazer o ente público, fazer com que o dinheiro arrecadado na forma de impostos, repassado através da lei orçamentária, fizesse com relação a ser aplicado pelo bem-estar da população. Sejam bons estudos para todos e nos vemos na próxima unidade. Tchau! 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 Tchau!